A situação atual em Israel e no mundo pode realmente se agravar, especialmente se considerarmos o cenário profético descrito nas Escrituras. A rejeição dos judeus ao Messias, Jesus, é vista em muitos círculos cristãos como um fator que desencadeia uma série de eventos preditos na Bíblia, levando ao período conhecido como a Grande Tribulação. Jesus, em passagens como Marcos 13 e Mateus 24, adverte seus discípulos sobre tempos de engano, guerras e catástrofes, ele menciona falsos profetas, nações se levantando contra nações e cataclismos naturais, tudo isso apontando para um período de grande sofrimento. Esses eventos se alinham com a ideia de que o mundo experimentará um colapso moral e espiritual à medida que o retorno de Cristo se aproxima. Especificamente para o povo judeu, o profeta Daniel também fala de um tempo de angústia, qual nunca houve. Daniel 12 e 1, ou seja, a Grande Tribulação, um período de aflição sem precedentes. Isso sugere que, à medida que os judeus continuarem a rejeitar o Messias, entrarão em um tempo de aflição extrema, que culminará na necessidade de reconhecerem Jesus como o verdadeiro Salvador para a sua redenção. Dessa forma, a rejeição de Israel ao Messias pode ter implicações tanto para a nação quanto para o mundo, pois esses eventos serão globais, afetando todas as nações. Isso ressalta a urgência do tempo, a iminência da tribulação e a necessidade de vigilância espiritual, como Jesus exortou em suas palavras. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Israel é uma nação que, desde a sua independência em 1948, passou por inúmeras transformações políticas, sociais e, principalmente, conflitos com outras nações. O que torna esse cenário ainda mais intrigante é que muitos desses acontecimentos parecem estar descritos na Bíblia em profecias que apontam para a centralidade de Israel nos últimos tempos. Na Bíblia, vemos várias menções ao ódio que as nações teriam contra Israel, como em Salmos 83, onde é mencionado um complô das nações para apagar o nome de Israel. Além disso, em Zacarias 12, 3, Deus afirma que Jerusalém se tornará um cálice de tontear para todos os povos ao redor, sugerindo que haveria oposição global contra o povo de Deus nos últimos tempos. Esse cenário atual de Israel e as tensões com as nações podem ser vistas como um reflexo das profecias bíblicas, alimentando a expectativa de muitos sobre a proximidade do cumprimento dos eventos apocalípticos. Israel enfrentou diversas guerras desde a sua independência em 1948 e até mesmo antes dela, durante o período do mandato britânico da Palestina. Antes da criação de Israel, os judeus enfrentaram conflitos violentos com a população árabe da Palestina, que se opunha à imigração judaica e ao mandato britânico. Esta revolta foi um precursor das tensões que resultariam na criação do Estado de Israel e nas subsequentes guerras. No dia seguinte à declaração de independência de Israel, em 14 de maio de 1948, vários países árabes – Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque e Arábia Saudita – invadiram Israel, iniciando a Guerra Árabe-Israelense de 1948, também chamada de Guerra da Independência. Esta guerra terminou em 1949, com Israel consolidando suas fronteiras. Após o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizar o Canal de Suez, o objetivo israelense era garantir a liberdade de navegação no Estreito de Tirã e enfraquecer as forças egípcias. A guerra durou apenas alguns dias, mas teve impacto significativo nas relações regionais. Guerra dos Seis Dias – 1967 Uma das mais decisivas e rápidas guerras travadas por Israel De 5 a 10 de junho de 1967, Israel enfrentou Egito, Síria e Jordânia em resposta às crescentes tensões, incluindo o fechamento do Estreito de Tirã. Israel obteve uma vitória impressionante, conquistando a Cisjordânia, a Faixa de Gaza, as Colinas de Golã, além de assumir o controle de Jerusalém Oriental. Após a Guerra dos Seis Dias, o Egito iniciou uma série de confrontos e ataques de artilharia contra Israel ao longo da fronteira do Canal de Suez. Este conflito de baixa intensidade durou até 1970 e foi marcado por bombardeios constantes e confrontos militares, principalmente entre Israel e o Egito. Quando Egito e Síria lançaram um ataque surpresa contra Israel durante o feriado sagrado judeu de Yom Kippur. Após as derrotas iniciais, Israel conseguiu reverter a situação e avançar tanto no Sinai quanto nas Colinas de Golã, mas a guerra teve um impacto profundo no país, levando a mudanças políticas e militares significativas. Israel invadiu o sul do Líbano em 1982 para expulsar a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, que operava na região e lançava ataques contra Israel. Esta guerra levou à ocupação de parte do sul do Líbano por Israel até o ano 2000. Em julho de 2006, o grupo militante Hezbollah, baseado no Líbano, capturou soldados israelenses, levando Israel a retaliar com uma invasão do sul do Líbano. O conflito durou cerca de 34 dias e resultou em destruição significativa no Líbano e perdas em ambos os lados. Israel travou vários conflitos armados contra o Hamas, o grupo militante que controla a faixa de Gaza. Em maio de 2021, tensões em Jerusalém eclodiram em uma nova rodada de confrontos entre Israel e o Hamas, com foguetes disparados e bombardeios aéreos devastando a região. Além das guerras mencionadas, Israel esteve envolvido em várias incursões e operações militares menores, como as contínuas tensões e confrontos com a Síria, Irã, Hezbollah no Líbano e outros grupos militantes. Esses conflitos são apenas alguns dos principais eventos que moldaram a história de Israel desde sua fundação. Israel continua a desempenhar um papel crucial na geopolítica do Oriente Médio, cercado por inimigos históricos e envolvido em complexos conflitos regionais que muitas vezes têm raízes bíblicas e proféticas. A Bíblia faz várias menções sobre Israel nos últimos tempos, especialmente sobre o fato de que muitas nações se levantarão contra ela, incluindo a referência a Gog e Magog em profecias apocalípticas. Deus declara que Jerusalém será um cálice de tontear para todos os povos ao redor, e que todas as nações da terra se reunirão contra ela. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma referência ao futuro cerco de Jerusalém, quando as nações se unirão para atacar Israel. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Zacarias 12, 2, 3. Ezequiel 38, 39. A profecia de Gog e Magog. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel falam de uma grande guerra nos últimos tempos, onde Gog, da terra de Magog, lidera uma coalizão de nações contra Israel. Essas nações incluem Mezeque, Tubal, Pérsia, Irã, Cuxi, Etiópia, Sudão e Pute, Líbia. O objetivo dessa coalizão é atacar Israel, que será descrito como uma nação pacífica que voltou à sua terra após um longo período de dispersão. Vem, pois, Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Mezeque e Tubal, e profetiza contra ele. Ezequiel 38, 2. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, aos montes de Israel. Ezequiel 38, 8. Segundo a profecia, Deus intervirá diretamente nesta guerra, destruindo as forças de Gog e suas alianças de maneira sobrenatural, incluindo pestilências, fogo e confusão entre as tropas que começarão a lutar entre si. A batalha de Gog e Magog é mencionada novamente no Apocalipse, mas em um contexto ligeiramente diferente. Aqui, ela aparece no fim do milênio, quando Satanás é solto da sua prisão e engana as nações para atacar Israel. Esta batalha é vista como o confronto final antes do julgamento definitivo de Deus e a instauração de novos céus e nova terra. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de reuni-los para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. É geralmente visto como um líder de uma grande coalizão de nações que se volta contra Israel nos últimos tempos. O nome Gog pode representar um governante ou uma figura simbólica de oposição a Deus. Alguns identificam Gog e Magog com nações específicas, como Rússia, Irã ou Turquia, e veem as tensões geopolíticas atuais no Oriente Médio como prelúdios desses eventos finais. De acordo com essas profecias, Israel será o centro do cenário nos eventos dos últimos tempos, cercado por inimigos, mas protegido pela intervenção direta de Deus, que se levantará para defender seu povo.